Dizem que este lugar aqui é mal assombrado ou qualquer coisa parecida. Ah, deixe isso pra lá, senhor. É, mas mesmo assim você tenha cuidado quando chegar lá, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Vamos, vamos, meu filho. Anda depressa, Tips. Anda logo. Vamos, anda. Sim, senhor. Certo, sim. Já, 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 senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tó, tó. O que? Você é um dos 15 roubados? Ah, não. Roubados, não. Nós fomos comprados. Somos 99 ao todo. 99? Que tal aquele grupinho ali? Eles têm nomes e coleiras. Parece que eles têm dono. São 15? Nunca contamos. São aqueles ali vendo televisão. Vou contá-los. Cuidado com os bandidos. Bandidos? Aqueles dois, Horácio e Gaspar, são os malvados. Ei, olha, Horácio. Veja como eu vou acertar bem na fachada dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ei, Gaspar. Não seja fome, deixa eu provar. Só um pouquinho. Não, Horácio. Esta guardante não é bem para um granfino como você. Depois dá indigestão e dor de cabeça. Está bem. Beba a garrafa toda e tomara que você fique de ressaca. Tomara. Ei, Gaspar. Você viu? Vamos ver. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ei, senta aí. Seja bem quieto. Não saia daí, Riton. Oh, Deus, onde estava? Nove, nove, mais três, doze, um, dois, quinze. Então são eles. Ei, diabo, que é impugnado, porra. Ei, Horácio, mesmo que... Você quer um gato a sábio? Ou um gato a caçarola? E com o olho?